E começa agora a minha retrospectiva de 2017. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Ah, falaram aí, mano. Sabe o que a pessoa também falou? O que? Que é trollagem. Oh, meu Deus. Galera. Na moral, véi. Fala, meninos e meninas. Tudo bem com vocês? Mano, o Craft aqui na área. E hoje, galera, estamos aqui num vídeo bem legal. E, galera, é... Caraca, mano, eu me esqueci. Ah, e, galera, hoje estamos aqui num vídeo, né, que vocês vão... Cara, beleza? Já tô aqui enderezando o vídeo já pra vocês, mano. E, né, galera, né, o nome do vídeo de All Wars, mano. É o que eu bravo All Wars, hein, menino. Diferente aqui com meus amigos, mano. Né, então, é isso. E tô começando o dele. Mas, bom, galera, esse foi o meu 2017. Espero que tenham gostado, né. Eu tentei trazer aí pra vocês tudo as coisas que eu fiz no 2017. Ficou bem legal. Então, é isso. É nóis. E um feliz 2018. E aí E aí E aí